Fala profissional da obra! Você é dessa época em que o azulejo era colocado com massa na parede sem reboco? Faz tempo isso né? Era mais difícil de fazer o trabalho, mas era uma época em que o azulejista tinha que ser um grande profissional para o trabalho ficar bem feito. Era uma época em que o azulejista era muito respeitado e muito bem remunerado por esse trabalho porque não era qualquer pessoa que conseguia fazer azulejo na massa. A cerâmica tinha que ficar de molho em um tonel com água de um dia para o outro para não secar muito rápido a massa né? Mas tem uma coisa, para você que pegou essa época, isso quer dizer que você está ficando velho porque isso faz tempo né? Esse vídeo não é aqui do Brasil e aqui no Brasil acredito que não se faz mais dessa forma mas foi uma época muito boa. Tchau! Tchau!